Bem-vindos a mais um vídeo da VFR Electronics e aí chegou mais um Aquarium RP-80. Precisamos dar uma geralzinha nesse rádio aí, tá? A rádio apresenta alguns probleminhas, né? Solta o microfone, olha, tô brigando com o microfone aqui, hein? Tá bom, que bárbaro, Tati. Olha, o microfonezinho aqui precisa reparar essa ponta aqui desse cabo. Tá um pouquinho sujinho, a gente vai fazer uma limpa, normal. O microfone não quer parar, hein? Que barbaridade. Bom, enfim, é um rádio que a gente vai ligar aí, tem alguns probleminhas. E o cliente quer deixar ele o melhor possível, naturalmente. Ok? Em matéria de recepção, transmissão, estabilidade de frequência e outras coisas mais. Então tá aí, pessoal. Vamos trabalhar com esse rapaz, hein? Ok. Tá aí o rádio ligado já na alimentação, né? Na energia de DC 13,8 volts e vamos ligar para ver o que acontece, hein? Eita! Já deu um bip alto, hein? Rádio apresenta ter recepção normal. Vamos baixar o volume um pouquinho aqui. Deixar aqui um pouquinho só. Vamos ver aqui em amplitude. Eita! Tá barulhento aqui, ó. A chave aqui do... Tem que eliminar isso aqui, hein? Tá aí com 12 watts. Olá! Olá, 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 olá! 21 de modulação. Olá, olá! 21 picos de 23 de modulação, mas tá com probleminha nessa chave aqui, ó. Essa chave aqui não tá legal. Vamos ver em... USB, qual é a potência? Olá, olá, olá! Olá! 22 watts de modulação. 23 de pico. Tá ligado aqui. Deixa eu tirar o Roger Bip aqui. Tem... Tem um retorno aí, hein? Dá pra ouvir aqui todo o barulho que não deveria acontecer, mas... Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver em LSB aqui. Olá, olá! Olá! 25 watts. 28 de pico. Olá! Olá! Olá, olá, olá! Vamos ver o que acontece com esse rapaz. Deixa eu ver se tá todas as bandas. Tá tranquilo. Todas as bandas operacionais. Né? Vamos ver aí o que acontece com esse rapaz. Displayzinho aqui. Tá aparecendo toda a numeração certinha. Então tá, tem bastante coisa, hein? Já de cara aqui já devolveu bastante coisa pra arrumar. Enfim, revisão geral. Vamos lá. Vamos trabalhar. Ok. Abrimos aqui o rapaz. Dá uma olhadinha aqui por dentro. Já tem uma coisa aqui de cara que não é normal do rádio. Não tá legal isso aqui, não. Fizeram aqui um jumper com resistor aqui. Sai ali no ajuste de potência do rádio e vai aqui pra esse componente aqui, o regulador de tensão, provavelmente pra aumentar potência no AM, provavelmente. Mas tá errado essa forma de fazer, hein? Tá errado isso aqui. Não é necessário isso. Certo? Nós temos aí potência de AM que dá pra fazer uma amplitude legal. Aqui a PCI, né? Aparentemente tá muito íntegra. Tá muito boa essa PCI. Só vai dar um reforço, tem problema de solda, esquenta demais. Já dá pra ver ali uns terminais que não tá legal. Deixa eu aproximo a luz aqui pra vocês verem. Isso aqui é um componente já de fábrica, assim ele apresenta aquecimento, né? Vocês podem ver ali, ó. Porque esses pontos aqui já não estão muito legais ali, ó. Deixa eu dar um foco aqui, ó. Já apresenta aquecimento ali. A solda não tá muito legal ali. Precisamos modificar isso aí. Provavelmente esse rádio vai receber um relé de bypass. Até porque o cliente solicitou se dava pra melhorar um pouquinho mais a potência em SSB, principalmente. Tá? E a gente vai trabalhar nisso aí. Mas o rádio não tá feio, não. Tá bonito o rádio. Apesar de um rádio bem ousado, mas... Tá bem inteiro ainda. Então tá. Vamos prosseguir. Vamos remover isso aqui, né? Não é necessário. E vamos aí trabalhar em cima do equipamento aí. Então tá aí. Já feitas as modificações. O cliente havia pedido pra melhorar um pouquinho mais a potência do rádio, que tava muito baixa, né? Foi adicionado aqui o relé de bypass. Um choquezinho aqui pra garantir qualquer interferência pra não passar, né? Na parte de RF. Foi trocado daqui do lado de cá a questão do transistor modulador de amplitude modulada. Foi passado pra cá por uma razão de dissipação, porque esse rádio aqui, ele é normal o transistor aqui do modulador esquentar muito. Esquenta pra dedela. Não sei se é uma falha no projeto deles, que aqui não é de alumínio, é apenas uma chapa de ferro, né? Aqui do chassi. Mas a questão do calor não foi resolvido, né? Então a gente, naturalmente, essa modificação aqui não é desconhecida, né? A gente transfere ele pra cá, pra saída. Pra saída que eu digo aqui, ó. Na parte de dissipadores, né? Dos transistores de saída. Então aqui ele vai esquentar também, mas com uma dissipação muito melhor. Certo? O rádio já foi feito, todas as modificações necessárias. E vamos fazer o teste de potência, né? Vamos ver como é que ficou. Deixa eu desvirar o rapaz aqui. Deixa eu colocar aqui um calcinho. Um calcinho. Certo? Frequência 27.205. Né? Eu tenho um motor rádio aqui pra monitorar, né? Vamos ver a questão da potência. Deixa eu ver como é que tá aqui. A propagação deve tá boa hoje. Tá. Vamos ver como é que vai ficar. Olá. 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 Então temos aí... Questão de portadora. Portadora 8.5 watts com modulação praticamente picos de 30 watts. Olá. 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 Portadora 8.5 watts. Olá. Olá. Tá. Show de bola. Certo? Vamos ver a questão do SSB. Testar em USB primeiro, né? Passar aqui pra USB. Vamos ver como é que fica aqui. Olá. 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 Rádio aí. Ficou bom com essa potência em torno de 38 watts. Certo? Vamos ver em LSB. Como é que ficou? LSB. Passar aqui pra LSB. Olá. Olá. Picos aí de 40 watts. Olá. 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 Atento, atento. Modulação constante. Ó. O nosso vídeo não é tanto. Olá. 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 O que manda é a modulação em áudio. Agora tá perfeita, hein? Olá. Olá. Atento, atento. Eu não tô falando tão alto aqui. Olá. Olá. Atento, atento, atento. O rádio ficou muito bom agora. A potência de 40 watts. É uma potência boa. Não vai esquentar tanto. E vai aí poder usar até em lineares sem problema nenhum. Certo? Deixa eu ver como é que tá a recepção dele que também foi trabalhada na recepção. Ok? Rádio aí. Deixa eu baixar um pouco o volume. Foi trabalhada a questão da recepção dele. Certo? A gente tentou deixar a recepção mais silenciosa possível. É que a propagação hoje tá generosa, né? Mas aqui, por exemplo, não tem tanta chiadeira, né? Normal a recepção do rádio. O rádio costuma dar muita chiadeira, mas... Com a amplitude de sinal bem boa. Aqui o canal 5 não tem jeito, né? Olha lá. Canal 5 é canal 5, né? Sempre tá estourando ali. Mas a recepção em geral tá aqui, ó. Vê a propagação. Tá boa. Canal 5. Aqui ele já tá puxando legal, ó. Não tem tanta chiadeira. Tem rádios aí que chinham demais, né? Parece uma panela de pressão. Deixa eu ver uma coisinha em ssb. Vamos começar do canal 1. Vamos pra... USB. Ó. USB tá mais silencioso. Não tá tão barulhento. Né? Tem mais a recepção do que aquela chiadeira brava, né? Deixa eu ver uma coisa aqui nos canais... Um pouquinho acima aqui. Aqui canal 41. Aí vai, né? Não. Aqui tá... Tá desprogramado aqui. Vou ter que dar uma acertada nesse programa aqui. É normal, ó. A recepção não tá tão chiada, tão barulhenta. Apesar da propagação tá boa, né? Aqui vou ter que só dar uma olhadinha aqui. Tá começando o canal 41 no dígito 2 aqui. Mas pra cima nem é o caso, né? Tá com memórias aqui no rádio. Dá uma olhadinha pra ele aqui. Ó. 10 metros. 10 metros. 10 metros. 10 metros. 10 metros até 28, 450. Vamos voltar aqui pro dê. Um pouquinho menos. Nada. Aparentemente nada, né? Pra cá mais silencioso, normal. Vamos ver aqui. É amplitude modulada. Amplitude modulada. Dê. Vambora. Fica... Fica melhor a amplitude de... Aqui do medidor de... Nível de recepção. Tá bom. Sinal tá muito bom mesmo. O coração aqui Vou usar uma comparação aqui desse rádio, por isso que esse rádio está mais selecionado, o sinal aqui está S3 aqui mais ou menos, e aqui S5 ele está com uma recepção um pouquinho melhor, com um rádio que não apresenta tanto chiado, esse aqui está até mais um pouquinho, normal, vamos procurar outra vez. Vocês entenderam que eu estou com outra antena também, essa daqui é uma antena vertical, uma W807, a outra é uma antena Moxon, uma antena um pouco melhor de recepção, mas ele não perde não, muito bom a recepção desse rádio. Música Ou comfy O que você vê? O que você vê? O que você vê? Como a lava, não se cruzava? Estava junto a... Se cruzou a roca e se veia assim uma caça e havia uma terraça de uma casa de duas plantas, Henrique. Ei, parece... parecem coladas com a... olha, essa colada das coladas e os culadas são dos Uruguaios, hein? É um tipo de raça vamos ver? Vamos ver... O que você vê, aí? O que você vê, se tratava eu vejo a cor o que você vê, se não se trata Vou trocar de antena aqui para vocês verem que a recepção tá, a propagação tá ajudando aí, Estão pegando sinais de longe aí, hein? Alguém tem que ter falado aí... Por aqui, por aqui é o 46 de positivo. Tá roto no abençoado. Cadê o pessoal que fala aqui das suas frequências? Eita! É, não tinha ninguém falando, agora tem. A propagação tá caindo, mas ainda assim o rádio puxa bem. Vamos voltar aqui para a amplitude modulada. É isso aí pessoal, mas em geral o radinho veio aqui mais para revisão e ver essa questão da potência. A recepção tá beleza, a gente só deu uma alinhadinha para ela ficar menos chiado, né? Mas ficou muito boa. Certo? Então tá pessoal, é colocar as tampas e entregar para o cliente. Mais um radinho feito aí pela VFR Eletrões. Fazer uma limpezinha geral aqui, dar um trato que a gente não deu ainda, né? Tá bom? Então tá. Se inscreva no canal da VFR. Deem um likezinho aí. Ative o sininho para receber novas notificações de vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.